O professor Everaldo, muito triste, é com muito pesar que eu passo essa notícia a todos vocês. Talvez algumas pessoas não estão sabendo aqui, mas Everaldo, uma pessoa magnífica que representou o nome desta ilha. Uma pessoa que levou a ilha de Itaparica não só para o Brasil, mas para o mundo. Há pouco tempo atrás, estava passando uma reportagem, todo mundo assistiu, o Brasil todo, o mundo todo assistiu, uma reportagem no Globo Mar. E foi aquele cara mesmo, aquele negão alto, barbudo, eu estou todo arrepiado, tenho certeza que ele está aqui entre a gente. E ele nos deixou essa semana, e a gente faz essa pequena homenagem para o nosso querido Everaldo. Vá com Deus, e onde quer que você esteja, nós estamos com você, e você estará sempre com a gente. Valeu Everaldo, uma salva de palmas aí para esse professor, muita gente conhece. E gente, pode ter certeza, mexeu comigo, mexeu comigo. Estou aqui, estou aqui trabalhando porque a minha função é passar alegria, né, Tê? É passar emoção para vocês, é fazer com que vocês sintam mais alegria, muito mais do que vocês já têm aí. É dobrar essa alegria positiva, essa alegria. Então assim, fiquei muito triste mesmo com essa notícia. Nós gravamos, ele deixou de lembrança comigo a sua voz, ele gravou um poema sobre a ponte do autor Guiga Francisco. Ele gravou um CD com diversos artistas, mas muitos artistas famosos mesmo. Ninguém sabe, mas um CDzão muito bom, parabenizar o Guiga Francisco. Saulo Fernandes gravou para ele, gravou lá no estúdio. Margareth Menezes gravou tudo em geral em estúdio. A gente fez uma mega produção, um CD de mensagem, e Everaldo gravou junto com a gente. Foi muito bacana, nós passamos uma tarde magnífica. Valeu, Everaldo, um beijo no coração. Fica com Deus, uma salva de palmas para você, meu querido. Vá com Deus, você estará sempre do nosso lado, estará sempre com a gente. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.